Tinha uma parada que era a tempestade Isaías Não era um furacão ainda Mas era uma tempestade O pessoal tava olhando que ela estava vindo na nossa direção O que acontece é que hoje Ela se transformou em furacão E aí amigos tranquilos Sejam bem-vindos ao começo de mais um vídeo Vamos começar o vlog de hoje Vendo a inteligência do ser humano Meu Ox foi gravar seu vídeo de Bang pro Insta Pra quem não sabe, nem do Youtube eles fazem a gente também no Insta Fui gravar um videozão e tal Mostrando o saborzinho da hora É de maçã que inclusive é muito bom Digo de passagem E eu falei, por que não gravar um video onde eu posso jogar no iPhone Do telhado, embrulhado em papel alumínio Resultado Oh my god O cara transformou em uma teia de aranha O iPhone dele, pode fazer um video pra Bang Parabéns, genial Pelo menos esse saborzinho de novo de Bang é muito bom Inclusive eu não gosto de maçã E gosto desse sabor Mas agora o cara tem o celular destruído Vamos lá, sei lá, em algum lugar Dessa merda que eu fiz Eu tô muito triste A certeza absoluta que não é quebrar É um gênero Mas podemos começar mais um vlog Como vocês viram aqui A gente já falou no outro vlog Que a sala está diferenciada Vocês podem ver que eu acho que esse é o maior sofá já visto na humanidade Eu tô muito triste pra gravar o vlog Desculpa, não consigo Vamos dar um tempinho pra gente se reestabelecer E começar o vlog direito A gente tá aqui passando por uma dificuldade Tô bem triste todo mundo aqui no geral Porque a gente tá querendo montar um estúdio no canal do CS Onde era o quarto do Dedé Só que o problema é que a gente comprou várias espumas Pra segurar o som, fazer um estúdio bonito Mó design Tem até uma cama E a gente colou todas as 96 espumas na parede Só que aí no dia seguinte Isso aqui aconteceu Espuma prunca Caiu no chão A gente colou A gente colou foi foda Primeiro dia que eu tenho que concordar Que foi um trabalho em equipe Ela que tava aqui ajudando e tal Ontem também Ah, pera aí O menino não tava Eu fiquei aqui Essa é a primeira vez que eu posso dizer que eu fiz E alguém não Primeiro dia foi Tava todo mundo empolgado Com a montagem do estúdio Foi, teve uma vida e tal Beleza, durma Dia seguinte acordamos Olhando pra essa parede 50% tinha caído Exato Todo mundo na tristeza Foi devolver a van que a gente viajou Pra encontrar os animazinhos Caso você não tenha visto esse vlog Vai lá assistir Ficou muito da hora E aí eu fiquei aqui Literalmente Sozinho O Vini tava aqui Mas começou a passar mal Foi dormir e tal E eu fiquei aqui Sozinho nesse quarto Escutando música Montando o resto das espumas Que tinha caído metade E quero tudo de novo Falei, não Agora vai dar certo Vamos colar direito e tal Beleza Dormimos Hoje de manhã Acordo Oito e meio Oito e meio Horário triste Tá todo mundo aqui ainda Dormindo Silêncio e tal O Maraca perguntou Você está acordado? Quando ele mandou a mensagem Eu falei, já tem algum problema Aí ele falou, sobe aqui Quando eu subir aqui Novamente 50% Eu falei, não é possível Aí eu fui entender Nigel, como é Nigel Sempre a gente é o diferente Porque todo mundo ensina Que é pra colar com velcro na parede Não tá colando Tá caindo tudo do velcro e tal Aí o Igor com o Maraca Arrumaram uma solução Que é na cartolina Colar na parede Eu quero mostrar essa tecnologia Que eu não sei Isso aí provavelmente tem no Brasil Mas não sei como é que é Isso aqui é um spray adesivo Com certeza isso é seu, hein De alguma forma tem Ou seja, a gente vai jogar o spray adesivo Nessa cartolina Vai colar as espumas na cartolina Aí vai colar a fita de velcro Na cartolina E a cartolina com velcro No velcro da parede Ou seja, vai ser um inception Isso, mas é torcer pra isso dar certo Se não der certo, eu desisto Não tem mais quarto de serra Eu desisto Eu tô óbvio É só ficar com as espumas Não, aí fica na mão do vinho Pra resolver o quarto Aí em 2023 A gente começa a ficar na lado de serra Não tô entendendo Eu pago o guia Eu me pago Esse é o rei do capitalismo Eu quero mostrar As certas complicações Que eu tenho No desenvolvimento desse quarto Montei aqui Tá montado, certo? Correto Aí agora a gente precisa botar tudo de casa pra baixo no chão Pra eu poder colar ele bonitinho Tá Aí eu vou precisar da ajuda Não tem como eu fazer isso sozinho De alguém Aí eu pensei Vini ou Nelson? Aí eu já me retirei, né? Exato Você retirou anos de experiência também com o gente Trabalho em conjunto com o Nelson? Falei, ok, vamos Anos Trabalho em conjunto com o Nelson? Não, isso não vai dar nem um pouco Nesse mesmo formato que eu acho na baixa, tá bom? Tá, então eu preciso não vai Ó Era isso pra acontecer? Foi melhor do que eu esperava, tá bom Deu pra... É que tá pouco Tá aí, agora bota aqui no chão Eu posso esfrear? Eu posso esfrear? Ah, eu quero fazer esfrear Ninguém vai esfrear Por quê? Não, não vai esfrear Olha lá, a parte que eu quero fazer ninguém deixa Parece minha mãe Ela pede ajuda Fala que quem não quer ajuda Não, né, ó Não, né, ó É só esfrear, pô Tem erro Não tem erro, é só esfrear, velho Não, não, que vai acabar os treinos Ah, bora Agora Agora? Agora não tá acabando Não, agora não tá economizando É, que cheiro de obra, viu, c... Esse é o cheiro do Manzionega É o perfume que ele usa O pessoal ali quer ouvir Reclama aí, velho Eu só queria montar o estúdio Ah, o que que tá acontecendo? Pra isso eu preciso abrir o estilete É, que a gente, que, pô, mandou a gente procurar Mandei Mandou Pedi, galera, alguém pode achar o estilete pra gente? Mandou Não mandei, ninguém Não, mandou Os empregados, pô, pô, pô Olha ali, esse vlog tá parando Tá parecendo que a gente não se dá bem Imagina Porque é verdade Que isso, velho Os caras vão achar que é realmente verdade Mas é o Chlobão Cadê o Chlobão? Eu lembrei que o Floquinha ontem pediu o estilete emprestado Em 10 segundos dele usando o estilete Ele voltou com o estilete quebrado ao meio E falou Desculpa É caro Não, Ziz, é só uma navada E por que que você não lembrou isso antes da gente ficar procurando? Porque eu esqueci Tem muita coisa na minha cabeça acontecendo Desde oito e meia pensando nessa... Ah, vai falar que tem dado Às oito e meia tá procurando problema pra resolver Vários problemas, irmão Vários Vários To do list To do list, né To do list já passou do papel, irmão Tem que pegar um... É uma agenda já, velho Uma latinha fiscal pra preencher É o quê? Olha lá, o cara Ou é um trabalhando e o outro ali, ó Cadê o estilete, Floquinha? Tá com o Floquinha, pô! Tá com o Floquinha, pô! Tá com o Floquinha! Caraca, não é que ele chegou mesmo? Ele chegou mesmo? Que time? Cadê o estilete, Floquinha? Bom, eu botei de volta Cadê o estilete, pô? Bom, eu joguei no chão Ah, bacana! O cara tá sabendo o que ele tá fazendo Com as coisas que a gente empresta É... Floquinha Não, é sério, mano Depois que eu falei pra tu que eu quebrei a pontinha Eu trouxe pra cá E cadê? Mas aonde? Eu vou lá bem, então Eu cheguei e joguei aqui Eu passei na porta É isso aí, o que é? Acha aí Ele não está sob o lugar Eu tenho uma pequena última possibilidade Que pode ser Que é onde o cansado está deitado Vai, sai! Maraca também é foda, né? Vai ficar arrumando lugar pra dormir, velho Que isso? É o quê, cara? Pera aí, pô! Eita, você tá de novo Você fodeu mais Pra que isso? Se eu não tivesse se cochando aqui, pelo amor Tira aí, velho Tá bom, né? Tá bom, né? Deixa eu ver aqui Que aí as pessoas ficam deitando, procrastinando Só queria uma vida normal E aí, cadê o estilete? E o outro sumiu? O outro sumiu? Ele sumiu mesmo Ele sumiu, acabou Foi o quê? Ele saiu de tal ruim, o antigo, né? Ah, bacana, ó, viu? Não, mas esse aqui Você não tava usando esse Ó, depois que já sumiu o salsicha nessa casa Estrogonofe Ficou estranho Vou explicar Fizeram o cachorro quente com números de salsichas contadas Não, e quem me mudou foi eu No final das contas, eu fiquei sem comer Parece que a gente só come salsicha, né? Só tem isso pra comer É, só tem isso Você comeu, mas não comeu o cachorro quente É, no dia eu não comi o cachorro quente E sumiu salsicha Ninguém era o culpado de ter comido uma salsicha a mais Na casa de um bando de homens que tem um bando de salsicha Imagina, que viado Mais de casa Olha aí, não, desculpa O vlog vai ficando por aqui até domingo Destrói, destrói Não funciona, não funciona Não funciona, eu sabia que não ia funcionar Não funciona nada Olha aqui, o negócio maior ruim Ele é feito pra o quê? Guardar, certo? Olha lá, ruimizada Guardar Guarda aquele negócio cansado, todo moda, lenga Show disso, certo? Olha aí, a hora que eu quero gravar Vem pra cá Pum 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 Pronto aí, ó Aí como é que você fala aí? Eu falo aqui Você pode assumir que o tripé é uma merda? Não, não é uma merda Tu pode quebrar um microfone que não é uma merda, por favor Meu telefone é bom de passagem Não é uma merda, por favor Pera, viado, aí você se pelou, Bruno Olha onde você colocou Eu quero dizer, eu aqui montando a parada Os misericórdia Se colando, irmão Ah, pera aí, cara Ah, tô ficando agora, diabo Fala, colando E eu aqui, dando a vida Pá, pera aí Ah, vou vazar, viado Estou sem opinião aqui, vai Ah, pera aí, brother Não, não, não Colocaram uma câmera Outra aqui Dois aqui Não, não Falou que eu tô colando Não, não, pera aí Grava lá Grava, eu tô gravando Vai, Maraca Tá fazendo o quê? Vai, Maraca Sobrando coisas Olha a perda dele Dá uma rodadinha E isso vai dar certo o que você tá fazendo, Igor? É, Zé Não, mesa boa Pena que eu nunca vou olhar Igor, só presta conta Quantas caneladas? 70kg Ah, caneladas O miserável é uma geral Bom, agora a resposta é o tempo Tem o que dizer A frase lá É, totalmente de paz É isso, velho É isso? Se pelo seu filhinho deu merda ou vai dar bom? Por essa cara aí, é, por essa cara aí eu posso dizer com propriedade que deu O que veio falar pra gente que ele tem a solução? Não, calma Eu não sabia que você tinha uma cola que... aquela ali, aquele spray ali Não sabia Tá certo Você comprou o velho? Ele falou que ele tem um grampo industrial de parede Ele avisou agora Pra gente ir lá no estúdio dele testar Mas, Igor, você é um engenheiro master dessa casa, quem sou eu? Não, mas no começo era o velho que tava tudo certo Como é que aquilo ali tá ali? Deixa eu só fazer um pequeno teste Segura aí Bem É um papel Agora pensa aqui Temos o negócio fazendo um pezinho assim, ó Aham Já ia ficar descolado da parede É, mas calma, quantos grampos tem? Um, dois, três... Não, aquele ali não tá, mas se você puxou ele não tá na parede Cinco Isso aqui é o peso light, certo? Agora vamos considerar que tem um peso forte Não tem grampo em cima Como é que funciona o negócio? Eu nem botei muita força, ó, 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 ó Não, eu sei porque só tinha uns dois grampos que realmente estavam na parede O que que acontece? O grampo tá reto, irmão Não tem como ele ter muita aderência Se tiver um pezinho aquele ele sai pra fora A não ser que tenha um grampo lá dentro Ih, você já foi na escola de primário que a galera cola todas as cartulinas na parede Mas a coisa leve, cartulina é leve Agora tem a espuma, a espuma é pesada Então vai lá, então vai lá Vai lá fazer o seu plano, vai lá Irmãozão, deu a ideia de colar direto na parede? Já descolou coisa na parede? A gente já vai ter que pintar essa parede Cuidado pro chão que meu celular tá no chão, cara Vai ter que pegar o spray e colar na parede inteira Uuuu Uuuu Em cima da espuma Eu tô ligando com o影 Pica, ele até tá no telefone dele... Cuidado O telefone tá na mão do outro Ah, mas o maruco... Que lindo! Não tem culpa, pode ser minha! Ah, eu não tenho culpa, mano! Não tem culpa, não tem culpa! Ei! Tá aqui, olha só! Olha aqui! Tá aqui! Tá aqui! Não tem culpa, vai! Tá aqui! Tá aqui! Tá aqui! Olha o louco, eu tô procurando a cara! Você é burro! Você é burro! Ele tava se ligando pra cá! Lua! A loucura acabou! NOOOOOO! Ele tava aqui! Põe! Você coloca na pône! Peraí! Peraí! Tu quer vingança do que cara? Que vingou, pô? Vai tomar no bô! Olha o garrafa! F***! 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 Olha aqui! Já tá misturando! Olha lá! Não, olha lá! Eu sabia que tinha uma balada aí envolvida! Ah, Rafael! Ah, viado! Não, troca! Troca ou dá? Troca ou dá? Pera aí, pera aí! Vem, Igor! Pera aí! Vamos, Igor! Pera aí! Os caras tem 3 metros aqui, velho! Pera aí, né? Vamos, Igor! Ah, não, pera aí! Tá pronto! Tá pronto! Tem que fazer! Os caras me dominou! Pera aí, pera aí, pera aí! Nossa senhora! Depilação! Pera aí, pera aí! Troca, troca! Solta aí, rapaz, na moral! Solta aí, solta aí! Ah, estragou a filha ainda! A filha! Não, sai daqui! Tem 3 metros ou tem 5 metros e pouco! Me fingir, irmão! É aquele ditado, né? Eu falo, eu falo! É o meu ditado? É o seu ditado! Eu falo, que bacana! É, trouxa tem que ser poder! Terminamos de montar o estúdio? Não! Avançamos bastante, sim! E arrumamos a solução da parede, na real o Igor arrumou! Só que agora apareceu uma coisa de último momento que a gente não tava esperando e que eu nem tava sabendo e o Igor já tinha uma noção e eu fiquei um pouco preocupado! Por isso que estamos aqui agora no maior sofá do planeta Terra, é o sofá gigante da nossa casa! Que cabem... não, é uma cúpula gigante! É tipo a reunião dos Vingadores, né? Que senta todo mundo aqui! Eu prometo que aqui faz uma reunião com umas 20 pessoas, 30, fáceis, sentados aqui! A gente tá com a almoça ali, o homem de ferro aqui, tá feito! É isso! Então vamos pra nossa central agora do momento, porque o que está acontecendo? A Florida todo ano tem as suas temporadas de Furacão! Esse ano não ia ser diferente, a gente já tá dentro desse período que é pra ficar meio que em alerta! 2020 tá fácil! Furacão não vai ficar pra trás! E aí o que aconteceu? Agora vai começar a ladainha, né? Do Furacão! Vai começar! Agora! Exatamente, agora! É pra transicionar, entendeu? Entendi! Ou seja, tinha uma parada que era a tempestade Isaías! Não era um Furacão ainda! Mas era uma tempestade, o pessoal tava olhando que ela estava vindo na nossa direção! O que acontece é que hoje ela se transformou em Furacão, categoria 1! Mas está direcionada a passar aqui perto de Orlando! E eu vou apresentar pra vocês aqui agora como está o progresso! O problema do Furacão não é a força dele em si! Porque Furacão tem categoria 1, 2, 3... Tantos anos aqui na Florida e já sabe como funciona em termos de experiência! O problema é por onde ele passa! Porque se ele for categoria 1, que é o mais fraco, com ventos de se não me engano 40 ou 50 milhas por hora... 35 milhas por hora! 35 milhas por hora! 35 milhas por hora! Parece ser algo de boa! Que isso dá mais ou menos 100km por hora, 110km por hora! Super de boa! Um vento de 100km por hora! Um negócio que pode ser nível 6, nível 1 é de boa! É, ok! Só que o problema é que ele está planejando passar em cima de Orlando! Ou seja, se passar em cima... Fui eu! Bom, então eu vou abrir aí para vocês verem aqui o mapa de como está por enquanto! Aqui está o Furacão Isaías! Vocês podem ver que ele está, sei lá, passando aqui em... Duncantown! Nossa ideia de fazer Duncantown! Está longe ainda! Só que aí o que está me deixando meio abismado é a velocidade que ele vai chegar aqui! Porque normalmente demora! A gente começa a falar! Demora uma semana! É, alguns dias! E ele já está previsto! Ele vai subir tudo isso e vai chegar aqui do nosso lado no domingo 1 da tarde! Vocês podem ver aqui! Cara, é o primeiro furacão que a gente vai passar que ele não é de madrugada! Exato! Sempre é de madrugada! Durante o dia! Aí o que o Neox falou! A rota dele assim, essa linha do meio, está mostrando meio que ele vai passar na água! Só que tudo isso vermelho é a possível rota que ele pode fazer! Para vocês entenderem, a gente já gravou aqui no canal dois furacões! Um em 2017 e um ano passado em 2019! E a situação foi que sempre o que acontecia é que eles estavam na trajetória e viravam! Ou seja, a gente nem estava na área vermelha! Na área grande que vocês podem ver aqui no mapa, todo esse vermelho! Nunca pegava em Orlando! Passava do lado e a gente pegava meio que a rebarba do furacão! Aqui, a área vermelha está em Orlando! Ou seja, a tendência que isso acontecer é que a destruição é um pouco maior! Pela nossa sorte, é um furacão puro enquanto de categoria 1! Não sei como é que estão as previsões ainda, se ele está para aumentar ou não! E aí eu vou mostrar para vocês um outro mapa que mostra as possíveis rotas que ele vai fazer se ele sair do caminho! Que é esse aqui ó! Está pequenininho, um pouco baixo na qualidade! Mas vocês podem ver! Tem uma linha branca que vai passar por Miami! Vai fazer uma curva e tal! As linhas amarelas, tem uma aqui que passa exatamente em cima de Orlando! Aí que é o maior perigo! Que é tipo assim, você vai ver o furacão! O furacão é na varanda de casa! Será que o gigante rola? E aí tem as outras que ele vai passar pelo mar! O que eu também hoje já fiquei meio que sabendo! Para quem não lembra, a gente foi com um americano pescar aquele peixe gigante! Ele hoje me ligou para conversar sobre uma outra ideia de vídeo que está vindo por aí! E ele falou que tem um grande problema! Porque se for passar aqui em Orlando ou por cima da Flórida, a gente vai ter que evacuar! Que obviamente vai destruir muita coisa e vai ser perigoso! E a questão é, se a gente for evacuar para qualquer outro estado, a gente é obrigatório chegar lá e ficar 14 dias em quarentena! Ou seja, a gente sai daqui e vai ficar preso 14 dias em outra cidade que a gente for fazer a quarentena! Se for rolar o furacão aqui, óbvio que a gente não vai sair! A gente é amigo, a gente vai ficar atento! A gente vai fazer um desafio! A gente vai construir um bunker aqui e vai ficar aqui dentro para gravar para vocês! Ótimo! Só que o grande mistério disso tudo aqui, dessa temporada de furacões, é entender como que vai funcionar isso em meio a pandemia! Porque tem o social distancing, máscara e tal! E vamos dizer! Para vocês que já acompanharam antes aqui no canal, vocês vêm que a gente chega no Walmart e tá todo mundo lá fazendo compra de água, pão e tal! E tá tudo acabando! E é uma aglomeração gigante! A gente ainda não sabe se o negócio piorar, como é que vai ser! Toque de recolher! Tem que botar os mantimentos para dentro de casa! Como é que vai ser ter que ir no Walmart e ter distância e um bando de gente querendo comprar coisa? Eu acho que a quarentena... Eu acho que o desespero vai fazer o pessoal ficar meio danse para o distanciamento social! Eu acho que o governo vai dar um jeito! Será? Eu acho que o governo vai dar um jeito! Então, é isso que vocês vão acompanhar aqui junto com a gente! E aí, como vocês sabem que tem pessoas muito informadas nessa casa, uma delas é o Flowkey! A gente vai lá agora explicar para ele que tem um furacão chegando! Porque eu tenho certeza! Hoje é que dia? Hoje é sexta? Hoje é sexta! Chega depois de amanhã! É, no dia que vocês estão vendo esse vlog! Por isso também é bom vocês seguirem eu e o Neox lá no Instagram! Para acompanhar o que está acontecendo! A gente no dia provavelmente vai estar gravando o vlog que vai sair na terça! Mas se vocês quiserem saber como é que estão as coisas, para a gente também deixar vocês tranquilos! Segue lá no Instagram para acompanhar como vai ser! E também se inscreve no canal! Porque o próximo vídeo com certeza vai ser sobre o furacão, o que aconteceu e tal! Estamos nervosos! Sempre é uma tensão! Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer! Então se inscreve! É normal! É, como vocês podem ver aqui é o que eu estou falando! Está tranquilo que... Tranquilo! Mais ou menos! É que é categoria 1! A gente pega o Orlando total! Mas pega o Orlando aqui ó! Como vocês estão vendo! Está vendo? A gente está dentro do raio! Vamos nos cuidar! Mas é sempre gravando para vocês para entreter! Vamos avisar agora ao Flowkey que está chegando um furacão! Opa! Tem dois logo aqui! Beleza? Beleza! Trabalhando muito aí irmão! Quando vem com a câmera deu merda! O cara está fazendo vários hits! O cara está com um ring! Câmera posicionada agora fixa! O cara está de boa! É o que agora? Youtuber também? É... Um canal não basta né! A gente tem que fazer dois né! Caraca! Outro canal! Outro canal! O cara já fazia hit em um! Agora vai fazer o que agora? Ele vai ensinar a fazer o hit nos outros! É basicamente isso! Então assim! Tem o primeiro canal! Onde a gente solta o Flowkey Challenge! Solta as músicas e tudo! Aí tem o canal secundário! Para quem quer aprender produção musical! Para quem tem curiosidade! Então é isso! Vamos deixar o segundo canal do Flowkey agora! Para quem principalmente quer aprender sobre música! Como produzir música! Como é que ele faz as músicas! Ou você que canta! Sei lá! Quer fazer a sua própria música! Você vai ensinar! É basicamente isso! É uma das primeiras surpresas do mês de agosto! E dentro do canal secundário também vai ter muita surpresa! Que só quem for assistir o vídeo! Que vai sair! Então o link na descrição entra lá! E agora eu vou ensinar uma coisa para os dois indivíduos que estão perdidos aqui no quarto! Por que perdidos? Porque vocês sabem o que vai acontecer domingo? Porque perdidos! Tá em resposta! Você sabe o que vai acontecer domingo? É... não! Sabe o que vai acontecer domingo? Domingo? Churrasquinho da família? Opa! Quase isso! Churrasquinho da família! Não podemos dizer que vai ser o momento família! Vai ser bem família! Vai ser bem unido todo mundo! É sério? Bem unido! Essa porra é louca mano! Essa porra é louca mano! Você sabe o que tem domingo? Porque eu sou um cara sempre bem formado! Domingo é dia de futebol! Faustão! Tá vendo Faustão aí? É isso aí! Isso aí que vai rolar! Rima Faustão! Vídeo dos nigos! Faustão furacão! Faustão! Domingo chega o furacão irmão! Tá preparado! Ah não mano! A de novo apelada aí! De pregar a porta! É sempre apelada aí! Mas peraí! Peraí! É trollagem? É sério? Não! Trollagem nesse canal! É sacanagem! Eu não sou desinformado! Eu estou dando a vida no meu segundo canal! Tem uma notícia no celular! No twitter! Alguma coisa no dia aqui ó! Furacão irmão! Sabe qual é o nome dele? Furacão Isaías! É sério? É? É! Que da hora! Que da hora meu amigo! Gostei do nome só meu amigo! Oxi! Sou o culpado! Vídeo você tá há quanto tempo aqui nos Estados Unidos? Sete, oito meses! Nunca bela um furacão! Esse é o seu primeiro furacão! Primeiro furacão! É que tá o tiro irmão! É isso! Primeira ladainha! Antes era só acompanhar! O que vai acontecer? Caramba! Furacão mano! Não amigo! É meu boneca! Olha isso! Tá todo mundo avisado! Todo mundo preparado pra gente se equipar! Calma aí! O que que a gente vai fazer? O problema desse furacão é que além dele ser um furacão, ele passa realmente aqui em Holanda! Não é igual aquela vez que passou pela água e teve vento aqui, entendeu? É o que tá previsto por enquanto! O negócio é o seguinte! É sentar e chorar né? Tá resumindo! A gente vai se esconder onde? Em casa! Se tiver pro furacão caçar o furacão! Se esconder meu amigo! Você não conhece esses caras não? Eles são caçadores de furacão praticamente! Vamos bater lendas agora? Caçar lendas? Olha isso! Olha esse furacão! Eu vou fazer o que? É isso! Depois de amanhã! A gente nem se equipou! Não tem nada! E nem precisa! Esse vai ser diferente! É a emoção do momento! É! Mas pera aí ó! Na... Volta o take quando a gente fez aquilo lá na casa do... Na casa... Como é que chama aquela casa? De um Endermir! De um Endermir! A gente fez aqui a parte de metal que tá tapando essas paradas de vidro! Porque o principal é quebrar isso e começar a ser a chover aqui pra dentro de casa! Cair água e tudo mais! Mas tem um jogador papelão pra botar aqui em cima se quiser! Pra tampar esses ruídos aí! Tapar os buracos! Eu acho que depois da manhã com o sol e tal a gente pode tapar ali dentro! Ajudou em alguma coisa? Não! Porque não teve furacão! Mas é melhor prevenir do que remediar! Mas o que a gente vai fazer pra essa casa? Não tem nada! A gente fica aqui dentro! Tem seguro! Ei! Relaxa! No safe! Tem a casa bolha ali embaixo! Ei! Vai sair voando! Vamos fazer de novo! Como eu falei, deu pra perceber que a galera é muito bem informada aqui em casa, né? Tava todo mundo preparado! Vou roubar minha coca mesmo? Bom! Voltando ao top! Vocês perceberam que ninguém sabe de nada! Não sei nem onde está o Filipão! Muito menos o Peu! Mas certeza que ninguém sabe! Hoje é o dia do furacão que vocês estão assistindo esse vlog! Então já vão saber o que está acontecendo e tal! Não vai ser tanto suspense da vida! Dependendo de como ele estiver, vocês já vão saber! Então a gente ainda vai descobrir o que vai precisar fazer! Por enquanto ainda não avisou nada de ter que comprar mantimento! Que pra mim, essa vai ser a parte mais problemática! Se tiver que realmente abaixer a casa! A gente tem que avisar a Pedra agora, né? Vamos avisar a Pedra aqui, deixa eu estar bem informado! Gente, não! Não deixou o cara informado! Foda! O maior barulhão! Olha ele! Deixa eu botar o maior susto! Tô vendo! Ué! A Pedra! A Pedra! A Pedra! A Pedra está no armário, irmão! Não, essas pessoas que se convivem é tudo louca! Peraí que eu saí do armário aqui, pra dar um recado pra vocês! O furacão tá vindo! Eu ouvi a voz da galera falando, ah, furacão! Ah, então eu já estava escutando, né? Ah, eu já fiquei nervoso! Tipo aquela vizinha enxerida! Aí eu falei, elas estão vindo aqui! Vou me esconder! Boa! Tá me parado? Qual o sentido? Já passou no furacão? Tô passando por furacão na minha vida, né? Não, literalmente! Esse mizenga aqui tá difícil! Mas, bom! Minha pergunta é essa! Você já passou no furacão em Virginia lá? Não, em Virginia não! Nunca! Nunca! Nunca teve essa rodainha! Nunca teve! Então é o primeiro furacão que você vai passar aqui também! Floridiano! Pô! Temos dois novatos na parada aqui! Vini e Peu! Estamos juntando! Ah, tu é novato? É isso! Primeiro furacão! Lá é só chuva! É, então é isso! Agora é isso! Vou voltar! Só pra te avisar! Vamos lá! Bom, já estamos agora aqui no sábado pra dar o último update pra vocês, né? Que foi pra casa da Gi! Estou aqui pra finalizar esse vídeo da última notícia! Por enquanto tá previsto pra chegar 2 da tarde amanhã, mas pelo que a gente pesquisou e tal, não tá um caos tão grande, pode ter queda de luz e tal, mas a gente não viu muito tumulto pra ter aqui no Walmart e tal! Como vocês podem perceber, a Flórida como é! Um dia antes do furacão, lindo dia de sol, tirando o lado de lá que tá uma escuridão imensa! Mas é isso! Fiquem tranquilos! A gente vai dando update pra vocês aí do Instagram! E a gente vai ficando por aqui com mais um vlog! Se inscreve no canal pra não perder os vídeos toda semana, terça, quinta e domingo! E é isso galera! A gente vai ficando por aqui! Um beijo de qualquer um a vocês! Até a próxima! Tchau, tchau!